Fui viver no passado Não existes nem o ar Desta graça até a minha O que seria o cianinha Cheio de fai e vento A volta da cabrinha Da senhora da saúde A volta da cabrinha Da senhora da saúde Foi o leão que espera Canta um fogo e viveu Mas o fogo descer Morreu quando ela morreu Mas o fogo descer Morreu quando ela morreu E da velha tradição Já que o terrestre hoje tem um dia Esses tempos que não vão Voltam à poderia Esses tempos que não batam Não voltam à poderia Obrigada Obrigada Aplausos